Se eu cortar o meu cabelo, ele vai crescer mais forte. É mito. O cabelo vai crescer de qualquer jeito, cortando ou não. É que quando ele atinge um comprimento muito grande e você corta, você tem a sensação, pela ponta ser mais grossa, dele crescer mais forte e mais rápido. Mas na realidade, isso é um mito. Legenda por Sônia Ruberti